Olá pessoal de Bangladesh, sou Fernandes, acabei de assinar com o bolso Dara Kings e estarei em breve para jogar. Eu queria agradecer ao pessoal da Confiança Esporte por intermediar essa negociação e quero dizer que nos vemos em breve e vamos todos juntos. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti